De tanto correr pela vida sem freio Me esqueci que a vida se vive um momento De tanto querer ser em tudo primeiro Me esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os sentimentos Vivendo de aplausos envoltos sem sonhos De tanto gritar as canções ao vento Já não sou o que fui Hoje eu vivo e não sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar ao amor e à vida Eu fiquei sem namoro uma noite de um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto brincar com verdade e mentiras Me enganei sem saber que era eu quem perdia De tanto esperar eu que não oferecia Hoje eu fico a chorar Eu que sempre soubia Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto correr De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Querendo ganhar de minhas noites o sono De tantos fracassos e tantos intentos Por querer descobrir cada dia algo novo De tanto brincar com os sentimentos Vivendo de aplausos envoltos em sonhos De tanto gritar as canções ao vento Eu já não sou o que fui Hoje eu vivo e não sinto Me esqueci de viver 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 E este sítio viver